Olá pessoal, a gente vai dar início aqui a montagem, aqui vai um gabinete, aqui vai uma torre quente, um armário aéreo, a geladeira vai ficar aqui no lugar desse armário aqui, e aqui também vai um gabinetinho, vai um garrafeirinho aqui de tipo madega, e aqui vai um armário aqui, nesse vão aqui, segue a montagem. Fiz a instalação aí da parte, aqui dá, vamos ligar os vinhos né, torre quente ali, a geladeira vai aqui, o gabinete já tá ali embaixo, ainda não tá instalado, segue a montagem. Aí a pessoa que tá instalando aí no gabinete né. E aí a pessoa mais uma etapa da montagem aí, então vamos ver o armário aqui. E aí pessoal, mais uma partinha aí tá, já estamos iniciando a limpeza aí, estava umas portas aí em cima. E aí pessoal, a gente finalizou a montagem aí, ó. Agora a gente tá fazendo a limpeza e a regulagem das portas aí. Em breve eu solto o vídeo inteiro aí, completo, como foi feita, como que funciona ele aí né, foi feita a montagem aí, vocês vão tá vendo esse vídeo. Gostou do nosso vídeo aí, se inscreve no canal, deixa um like aí pra fortalecer, nosso canal crescer. E obrigado pra todos que ficarem até o final desse vídeo. E aí